Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, tudo bom? Hoje é um vídeo diferenciado, como vocês viram aí no título, é um vídeo de dica 5 maneiras de usar um batom, eu vou dar dicas pra vocês de como usar ele sem ser na boca, no caso E dificilmente eu trago esse tipo de vídeo pro canal, na verdade eu trago bastante tutorial e eu queria dar uma mudada um pouco no conteúdo pra vocês Então eu resolvi trazer essa diquinha e vou trazer mais tipos de dicas se vocês quiserem e gostarem Então não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acham desse estilo de vídeo, se vocês gostam de dicas Pra saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando e tudo mais, fechou? Não esquece também de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha, compartilhar com seus amigos, com suas amigas Compartilha pessoal, pra eles poderem ver essas diquinhas maras que eu vou dar pra vocês, beleza? E também me segue lá no meu Instagram, eu tô sempre postando mini vídeos, postando stories É bem legal, me segue lá, tá bom? E eu acho que é isso, então bora lá pro vídeo Ah não, pera, 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 tem mais uma coisinha Eu sei que eu andei sumida por aqui, gente, que eu tô postando vídeo com pouca frequência Mas eu vou voltar a postar vídeo, tava bastante na correria E eu vou tentar postar pelo menos dois vídeos na semana, ou pelo menos um Eu vou tentar, tá bom? Mas é isso aí, agora sim, bora pro vídeo Bom gente, no primeiro passo eu peguei um batom vermelho e um pincelzinho chanfrado Bem fininho pra delinear E usei ele pra fazer o delineador Eu molhei um pouquinho do pincel do batom E vim passando no olho pra fazer o delineado bem bonito Eu falo, aí em algumas partes do vídeo vocês vão ver Que pode ser usado qualquer tipo de batom Pode ser o marrom, um roxo, o que você quiser Eu escolhi o vermelho, mas pode ser usado qualquer um E vai ficar ótimo Aí fica desse jeito, fica bem lindo Na segunda parte eu peguei um batom rosa Bem rosa no caso, mas pode ser um rosinha mais claro E eu molhei um pouquinho no meu dedo Depois eu tirei o excesso usando o outro dedo pra não ficar muito marcado E dei leves batidinhas na minha bochecha pra poder fazer a parte do blush E vim esfumando com o pincel Então eu coloquei bem pouquinho pra não ficar muito marcado Porque é um pouco mais difícil de esfumar o batom Mas fica aí uma opção pra vocês de como usar o batom também E fica assim, gente, olha só Fica bem delicadinho, acelerei um pouquinho Fica um resultado muito fofo O terceiro passo Terceira dica no caso, né Eu usei nos olhos E como eu já disse Repito, pode ser usado qualquer cor Pode ser usado um batom marrom Um batom vermelho Qualquer cor, gente Pra poder fazer um esfumado Pensa aí, pra quem não tem aquela sombra marrom bafo Mas tem um batom lindão Dá pra fazer um esfumado marronzinho Mais clássico Ia ficar lindo também Pra quem quer usar Colocar uma cor que nem eu coloquei no roxo Colocar no rosa, no vermelho Na cor que quiser Fica muito lindo É só esfumando O batom esfuma muito bem Mas tem que ter paciência Ele não vai esfumar tão fácil quanto uma sombra Mas é só ter paciência e dará tudo certo Pro quarta dica Peguei um batom rostinho Mais Assim, um rostinho diferente Que eu usei em cima do olho Peguei um pincelzinho chanfrado E vim fazendo a parte de baixo do olho Pra dar o realce pro olhar, né Pra dar uma destacada no olhar E vim esfumando com esse pincelzinho Pra deixar esse olho bem colorido Bem divertido Um olho bem bacana Esfumei bem Usei um pincel de esfumar depois Pra poder dar uma esfumada mais aberta Digamos assim Pra ficar mais ousado esse olho E fica assim, gente Fica muito bom Poderia ter colocado um delineado Um cílios postiço Ia ficar maravilhoso Depois eu vim com o batom marrom E dei a dica de usar ele como contorno Pra quem não tem um corretivo Dá pra usar como contorno também Ele não vai ficar 100% quanto um corretivo Mas quebra aquele galho Pra quem não tem o corretivo Eu apliquei direto com o pincelzinho do batom E vim com um pincel Um pincelzinho cabuque menorzinho E vim esfumando Porque como ele é batom Ele é um pouco mais difícil de esfumar Então com o pincel mais molinho Seria difícil Então eu usei esse cabuque Que ele é mais firminho E vim esfumando bem do lado E ele já dá aquela marcadinha Ele não fica tão marcado Mas ele já dá pra dar aquele truque Fica assim, gente Olha só Fica muito bom Dá pra dar um truque bem bacana Aí eu dei uma dica bônus Que foi com gloss Eu usei o gloss da Anitta Eu amo esse gloss Amo mesmo Ele é muito lindo E eu dei a dica de usar ele como iluminador, gente Sim Iluminador E ele não fica melequento depois, viu? Eu achei que ia ficar Mas eu testei e eu gostei E dá pra usar tranquilo Eu usei pra iluminar no cantinho dos olhos Em cima da minha sobrancelha E o meu nariz Também daria pra iluminar aí na maçã do rosto Mas eu acabei não colocando Eu acabei me esquecendo Mas acredito que também dê pra fazer sim Coloque nos comentários aí Se você testar E me conta se deu certo E fica assim, gente Fica muito legal Dá pra usar batom de vários jeitos Ousa aí Não tenha medo E depois me conta O que vocês acharam aí no comentário E se inscreve Deixa o joinha Compartilha esse vídeo Essas dicas E... Desculpa pelo sumiço Vou voltar a postar vídeo com mais frequência, ok? Com bastante diquinhas pra vocês Um beijo E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal Obrigado.